Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de português. A nossa aula de hoje vai ser continuando a falar sobre substantivo e verbo. Vocês já aprenderam que substantivo nomeia coisas, pessoas e objetos. E concorda também que o gênero masculino e feminino é usado também com letras maiúsculas e minúsculas. Vamos ver um exemplo. Maria e mala. Maria escrita com letra maiúscula e mala com letra minúscula. Os verbos indicam ação, estado ou fenômeno de natureza. Vamos ver como fica se juntar um substantivo com o verbo. Como ficará? Vamos ver um exemplo. A cozinheira cozinha. Qual a ação da cozinheira? Cozinhar. Cozinheira é o substantivo e cozinhar é o verbo. Viu? Olhem, meus amores. Cozinhar. Cozinheira, cozineiro, pedeiro, leiteiro, médico. Esses profissionais podem praticar uma ação ou um estado. Observe. Substantivo e verbo Cozinheira, cozinha, a ação é cozinhando Costureira, costura, a ação é costurando A menina está doente, estado da menina O gato está contente, estado do gato Vamos cantar e escrever no caderno Uma música que fala dos profissionais Vamos lá? Lá na ponte da vinhaça todo mundo Passa lá na ponte da vinhaça todo mundo E as lavadeiras fazem sim, as lavadeiras fazem sim Assim, 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 assim Lá na ponte da vinhaça todo mundo Passa lá na ponte da vinhaça todo mundo Passa e as lavadeiras fazem sim, as lavadeiras fazem sim Assim, 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 assim Lá na ponte da vinhaça todo mundo Passa lá na ponte da vinhaça todo mundo Passa e as lavadeiras fazem sim, as lavadeiras fazem sim Assim, 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 assim Lá na ponte da vinhaça todo mundo Passa lá na ponte da vinhaça todo mundo Passa e as lavadeiras fazem sim, as lavadeiras fazem sim Assim, 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 assim E aí, meus amores? Conseguiram identificar quando uma palavra é chamada de verbo? E quando ela é classificada em substantivo? Então, agora preste bastante atenção nesse vídeo Para você entender melhor o que é o verbo Vamos lá! Olha eu de novo Tudo bem com vocês? Hoje vamos relembrar os verbos Você lembra o que é um verbo? Prestem atenção nessas imagens Vamos ver a primeira O atleta corre E a segunda? O guarda apita O que o atleta faz? O atleta corre E o que o guarda faz? O guarda apita As palavras corre As palavras corre e apita Indicam as ações correr e apitar A palavra que indica ação Isto é, o que alguém faz Ou fez Ou vai fazer Ou o que está acontecendo Nós chamamos de verbo Isso mesmo As ações que praticamos São verbos de ação Vamos ver mais alguns exemplos De verbos que indicam ações Na primeira imagem Temos um bebê com a mamadeira Podemos dizer assim O bebê mama O que o bebê faz? Mama Mama indica a ação mamar Na segunda imagem Temos uma menina dormindo Podemos dizer Júlia dormiu cedo O que a Júlia fez? O que a Júlia fez? Dormiu Dormiu Indica a ação dormir Na terceira imagem Temos um menininho escorregando Na casca de banana Podemos dizer assim Eduardo escorregou Na casca de banana O que Eduardo fez? Escorregou Escorregou Indica a ação escorregar Na quarta imagem Temos crianças comendo pizza Podemos falar assim As crianças comem pizza O que as crianças fazem? Comem Comem Indica a ação comer E na última imagem Temos duas crianças andando de bicicleta Podemos falar assim Ana e Carlos andam de bicicleta O que Ana e Carlos fazem? Andam Andam indica a ação andar Esses são alguns verbos de ação Os verbos também podem indicar estado ou fenômeno da natureza Vamos ver? Vamos ver Prestem bem atenção nessas imagens A primeira diz assim A menina está feliz E a segunda? O cachorro está doente Percebam que o verbo estar aparece nas duas frases E ele está indicando como a menina está e como o cachorro está Uma está feliz e o outro está doente O verbo estar indica o estado Como eles estão Podemos usar também para indicar como estar o tempo Por exemplo, eu posso dizer Hoje está frio Ou Hoje está calor Está indicando o estado Agora, vamos prestar atenção nessas imagens Na primeira, temos assim Ontem choveu E na segunda O dia amanheceu ensolarado Choveu e amanheceu são verbos Mas me responde uma coisa Você pode chover? Você pode amanhecer? Não Então, choveu e amanheceu não são ações que podemos praticar Choveu e amanheceu são verbos que indicam fenômenos da natureza Vocês conseguiram compreender direitinho? Tenho certeza que sim Agora, vocês vão fazer as atividades Façam com bastante atenção Até a próxima aula Tchau Atividade Primeira questão Circula os verbos das frases A letra A O coelho come a cenoura Letra B A menina rabiscou o caderno Letra C O cão latiu para o gato Letra D Eu desenhei uma abelha Vamos responder a primeira questão A letra A O coelho come a cenoura Onde é que está o verbo? Come Então, circule a palavra come Segunda questão Complete as frases com o verbo A letra A A bola Tracinho no telhado Letra B Maria Tracinho leite Letra C Pedro Tracinho a grama Letra D O rato Tracinho do gato Então, vamos responder a letra A A bola Qual é a palavra que vamos colocar aí? A bola bateu no telhado Então, faça as outras Terceira questão Complete o texto com as palavras do quadro Então, cantoria da janela Eu ouço o sapo Complete com a palavra do quadro O cachorro Tracinho A galinha Tracinho O cabrito Tracinho A vaca Tracinho O gato O pássaro O galo E essa cantoria Enche meu quintal de alegria Então, vamos responder O primeiro tracinho Da janela Eu ouço O sapo O sapo faz o que? Coaxar Então, agora é com vocês Respondam Quarta questão Faça frases De acordo Com as figuras Depois circule os verbos Então, na primeira figura Tem o que? Uma criança andando de bicicleta Então, vocês vão fazer Frase Com a Número 1 Número 2 Número 3 Observe as figuras Conto com vocês E aí, meus amores? Gostou da nossa aula? Está bem legal Então Copia as atividades E aí, meus amores 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 E aí, meus amores